Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do vosso podcast política, o vosso podcast conversa. E, pois é, eis que nós estamos a falar de uma eleição que, curiosamente, ocorreu a 23 de julho de 2023. Portanto, estamos hoje, dia 4 de dezembro de 2023 a falar desta eleição de 23 de julho. Portanto, muito tempo passado e cá estamos nós, então, a falar disto. Isto porque tivemos um vencedor das eleições que não conseguiu formar governo e temos, então, Pedro Sánchez reconduzido como Presidente do Governo, assim se chama o seu cargo, portanto, o equivalente a pré-ministro, para ser, então, o Presidente do Governo de Espanha. Portanto, todos nós vimos as novelas por aí colocadas, todos nós vimos as coisas como elas estão a ser negociadas e tudo mais, e o que, justamente, mais chama a atenção de toda a gente é esta questão, então, da amnistia dada, então, aos independentistas. Sendo que isto, obviamente, como eu vou falar mais à frente, é uma intromissão naquilo que é a própria separação de poderes, naquilo que é, ao fim e ao cabo, aquilo que é o trabalho do Poder Judicial, daquilo que é o Poder Juditivo e, portanto, aqui o Poder Juditivo passa à frente daquilo que é o Judicial, mas há aqui um buraco na lei e, portanto, usufrui-se desse mesmo buraco na lei. Portanto, assim é. Bom, como vocês veem aqui na decoração, estamos, então, já em modo natalício. Portanto, já partilhei convosco, também, a minha árvore de Natal e já vos pedi, então, sugestões para o episódio especial de Natal, que vai ter que acontecer, e a questão é o que é que eu aceito fazer mais. Portanto, episódios de No Wonderland estão feitos, episódios com partilha daquilo que são os saberes e sabores típicos de Portugal, inclusive um concerto com o couro Laudate, no Mosteiro dos Jerónimos, portanto, já fiz montes de coisas sobre isto, o episódio de No Wonderland, justamente também com a minha mãe, a falarmos, partilhámos aqui um bocadinho as dinâmicas do Natal, a história do Natal, portanto, eu vou deixar aí nos cards, no caso do YouTube, no caso do Spotify e Apple Podcasts, além de dar novamente aquelas 5 estrelas, subscrever-as, partilhar-as, faz um quando-scroll e chega aos episódios sobre Natal. Portanto, isto é o meu convite para ver-os, então, porque vais aprender certamente muita coisa sobre Natal e o porquê que nós temos, por exemplo, um árvore de Natal. Mas, mais do que isso, houve um ouvinte que, na caixa de sugestões, disse, faz o presépio com os políticos. E eu só pergunto, é, mas quem é que eu vou pôr como vaga e quem é que eu vou pôr como burro? E isto, ele disse que eu também podia alastrar aos camelos dos reis magos. Enfim, digam-me nos comentários vocês quem é que vocês colocariam como estes animais, porque fica complicado para mim de gerir tudo isto. Portanto, eleições gerais em Espanha. Portanto, a eleição teve, então, como resultado esta mancha gráfica que eu vos deixo, então, no ecrã, onde nós percebemos quais é que são as regiões que apoiam quem e o porquê, não é? Rapidamente se consegue perceber que o Partido Popular, o PP, que é do centro-direita, ganha a maioria das regiões, é ao passo que o Pedro Sanchez, o PSOE, ganha apenas 1, 2, 3, 4, 5 regiões. Regiões a saber, Canárias, Catalunha, Extremadura, portanto, esta parte aqui abaixo de Madrid, Navarra e o País Basco. Portanto, nada é por acaso, e se nós olharmos para estas regiões e percebermos, então, que nestas regiões é onde nós temos os movimentos independentistas, então, aí nós conseguimos perceber o porquê de terem ganho nestas mesmas regiões. Porque, se nós formos para as Canárias, a diferença não é muita, portanto, o PP teve 30% dos votos e o PSOE teve 33%, mas quando nós chegamos à Catalunha é mais do dobro, ou seja, o PP teve 13,34% dos votos, ao passo que o PSOE teve 34,5% dos votos. Na Extremadura a coisa continua ali muito tac-a-tac, na Extremadura o PP teve 37,95%, já o PSOE teve 39,07%. Portanto, se vamos então para Navarra e para o País Basco, Navarra 16,67% para o PP, 27,38% para o PSOE, e então no País Basco volta a ser também mais do dobro, em que temos 11,49% para o PP e 25,28% para o PSOE. Portanto, temos aqui uma clara noção daquilo que são as regiões e o porquê que elas, quando nós analisamos, conseguimos perceber o porquê de as mesmas estarem com estas dinâmicas e, portanto, quando nós temos partidos que, por exemplo, não estiveram sequer presentes, portanto, tiveram fora da cerimónia de investidura, como é o caso do partido Juntos pela Catalunha, esquerda republicana da Catalunha, o Bildu, que é basco, ou o bloco nacionalista galego, não iriam porque não reconhecem a legitimidade à monarquia espanhola. Ora, isto é um problema de, é um problema que choca de frente com aquilo que é o texto da Constituição de 1978 que os espanhóis têm, que eu vou-vos ler aqui os primeiros seis artigos para percebermos o porquê que toda esta questão da amnistia é o maior dos problemas, mas também como há aqui um grande subterfúgio daquilo que nós vemos a acontecer. Portanto, Constituição, título, título preliminar, portanto, isto é uma questão de vocês procurarem com a seção espanhola PDF, existe a versão que eu estou aqui a considerar que uma página é espanhola, outra página é portuguesa, portanto, facilmente conseguem perceber os textos. Portanto, artigo 1, a Espanha constitui-se num Estado social e democrático de direito que propugna como valores superiores da sua ordem jurídica, liberdade, justiça, igualdade e o pluralismo político. Artigo 2, peço desculpa, segundo ponto do artigo 1º, a soberania nacional reside no povo espanhol do qual emanam os poderes do Estado. Ponto 3, a forma política do Estado espanhol é a monarquia parlamentar, portanto, se o sistema é a monarquia parlamentar, estas são as regras do jogo, portanto, se és um partido, vais estar com uma monarquia parlamentar, quer tu gostes, quer não gostes, o rei está lá, é o chefe de Estado. Artigo, então agora sim, o artigo 2, a Constituição espanhola fundamenta-se na indissolúvel unidade da nação espanhola, pátria comum e indivisível de todos os espanhóis e reconhece e garante o direito à autonomia das nacionalidades e regiões que a integrem e a solidariedade entre todas elas. Ora, este é um grande problema que Espanha tem, é que a Espanha, como eu digo, à silença da Itália, não existe. Se nós olharmos para este mapa que eu tenho aqui de 1492, 1500, desculpem, de 1500, para percebermos que na Espanha temos a Catalunha como separado, o reino de Navarra também separado e temos a Itália toda ela fragmentada, portanto, incluindo, tendo os Estados Papais, tendo as repúblicas de Veneza, de Génova, Milão, portanto, tudo isso a acontecer e depois mais o reino das duas Sicílias e de Nápoles ou Sicília, enfim, aquilo mudou de nomes uma série de vezes, mas, ou seja, percebemos que este território não é uno, da mesma forma que a Alemanha também tem as suas complexidades, a França também tem as suas complexidades, mas, no caso espanhol e no caso italiano direi que eles são mesmo disruptivos, tal como é no caso belga, em que temos partidos franceses e partidos flamont, portanto, da Flandres. Portanto, sendo que os franceses estão em queda a nível populacional e os flamencos estão a crescer. Portanto, pequena curiosidade da Bélgica. Quando nós temos esta questão da solidariedade, quando nós temos esta questão de todos funcionam sobre o mesmo guarda-chuva, tudo, esta unidade não pode ser divisível, então se temos alguém que, por uma certa forma, através desta questão da amnistia, está a propagar ou está a fomentar a divisão, então isto é uma contradição daquilo que é a Constituição. Portanto, para mim isto é já um grande choque, isto tendo uma leitura de que a Constituição é para respeitar em tudo aquilo que ela é dita e, portanto, não pode haver segundas leituras ou segundas análises daquilo que as coisas estão ditas. Artigo 3. O castelhano é a língua espanhola oficial do Estado. Todos os espanhóis têm o dever de a conhecer e o direito a usá-la. Ponto 2. As demais línguas espanholas serão também oficiais nas respectivas comunidades autónomas de acordo com os seus estatutos. O rei, não raras vezes, fala as quatro línguas. O ferró também usou, direto à sua campanha, as quatro línguas. Portanto, é sempre um bónus nesta parte. Ponto 3. A riqueza das distintas modalidades linguísticas de Espanha é um património cultural que será objeto de especial respeito e proteção. Portanto, fazer disto um folclore, por assim dizer. Artigo 4. A bandeira de Espanha será formada por três barras horizontais, vermelha, amarela e vermelha, tendo amarelo, dupla largura, cada uma das vermelhas. Os outros poderão reconhecer bandeiras e signos próprios das comunidades autónomas. Estas serão utilizadas junto à bandeira espanhol nos seus edifícios públicos e nos seus atos oficiais, ou seja, obviamente podem estear a bandeira da Catalunha, mas tem que estar também a bandeira espanhola. Artigo 5º. A capital do Estado é a Vila de Madrid. Artigo 6º, e como vamos acabar por aqui, os partidos políticos expressam o pluralismo político, concorrem para a formação e manifestação da vontade popular e são um instrumento fundamental para a participação política. A sua criação e o exercício da atividade são livres dentro do respeito à Constituição e à lei. A sua estrutura interna e funcionamento deverão ser democráticos. Pronto, e depois, obviamente, cada partido se rege da forma que quiser. Mas é isto, portanto, nós quando olhamos aqui para estes 6 pontos, estes 6 artigos iniciais da Constituição de 78, que é que está em funcionamento em Espanha, percebemos que há aqui coisas que não batem certo e que são anticonstitucionais até. Mas pronto, é o que está. Pior do que isto, é termos entrevistas de Pedro Sánchez a dizer que nunca, ou que seria contra amnistias. Mas o independentismo pedia a amnistia, pedia um referéndum de autodeterminação, não han tido amnistia, não há um referéndum de autodeterminação e não o haverá, primeiro por convicção personal e política, em segundo lugar porque a Constituição, não somente a espanhola, nenhuma Constituição no mundo reconoce o direito à segregação. E, portanto, isto é um problema quando tu dás o dito por não dito e depois ficamos todos boca aberta porque não sabemos o que é que vamos poder contar, não sabemos com que linhas nós vamos cozer e lá está. Uma coisa e eu querer votar no PSOE e achar que ele vai cumprir a questão de ser uma matriz de esquerda ou identificar-me com a esquerda mas que não quero amnistia para aqueles que estão ainda a serem julgados, porque o ponto da amnistia é este, é que acaba os processos, processos esses que muitos deles têm mortes incluídas, portanto, como é que nós vamos dizer às famílias daqueles que morreram no meio destes atentados, no meio destas maristações políticas de, olha, está feito. Não dá, não é? Pelo menos para mim isso não resultaria. E depois temos, obviamente, os protestos nas ruas, que isso acontece e depois, lá está, vai ficando cada vez pior, agora vendo também esta organização do 25 de novembro em Espanha, apelando a uma Espanha cristã e, portanto, isto quando nós vamos vendo o Partido Socialista fazendo também cada vez mais movimentações anticlericais na Espanha, o que nós sabemos que é um problema para um país tão católico como a Espanha, tão católico que as prendas de Natal só se abrem no dia 6 de Janeiro, porque é dia de reis. Portanto, este é um ponto. Já agora, a ideia do bolo rei poder vir a ser bolo presente, eu falei disso justamente no episódio de Natal, portanto, fica aqui uma curiosidade já que estamos no espírito natalício e, portanto, assim vai. O que é que nós temos aqui de substancial a nível de mudanças? Nós temos o desaparecimento do Podemos do Governo, portanto, o Podemos sai do Governo e passamos a ter este sumar que soma e segue, se me permitem, porque passou então a ter cinco ministros ou cinco ministérios, sendo que isto é um governo com 22 ministros, 12 ministras e 10 ministros, sendo que, obviamente, as ministras de esquerda tiveram que fazer uma adenda àquilo que é o texto constitucional, aquilo que está de compromisso com o Estado e que se diz que se vai respeitar as tomadas de decisão nos conselhos de nicho e fizeram uma adenda para ministras. O que mais é que tem que se explicar que o masculino engloba todos, é só isto. Portanto, a Yolanda Dias era a cabeça de lista, portanto, era o grande rosto do sumar, portanto, a ministra do Trabalho, que ficou também conhecida por uma conferência de imprensa em que não sabia responder em inglês, mas disse que yes, é uma pergunta que era de desenvolvimento, mas pronto, lá teve que ir o seu assessor ajudá-la. Portanto, além da pasta do Trabalho, esta plataforma de esquerda, o Sumar, ganha mais quatro ministérios, a da Cultura, a da Saúde, os Direitos Sociais e, então, agora uma nova pasta que é Juventude e Infância. Ora, eu pessoalmente fico preocupado com estas questões destes ministérios, eu acho que isto era o sonho molhado de muitos dirigentes do Bloco de Esquerda, se me permitem que assim o diga, porque a nível de ideologia de género, que é uma coisa que vai marcando a política espanhola, demasiado, diria eu, até porque em Espanha é possível mudar-se de género aos 12 anos, e que eu acho piada são depois alguns vox pops que vão sendo feitos, em que as pessoas dizem que uma criança nunca pode fazer uma tatuagem antes dos 18 anos, ou antes dos 16 anos, mas depois dizem que sim, que uma pessoa pode mudar de género. A mim custa um pouco perceber estas realidades, eu inclusive fiz um episódio sobre transsexualidade, portanto vão ver, mas a mim, eu compreendo que todas as pessoas têm que se ver como querem ser vistas, mas 12 anos uma criança de lamento não funciona. Porque como se vê depois muitos comentários, havia pessoas que choravam porque também queriam ser uma personagem, queriam ser um super-herói e não conseguiam ser, por razões mais que óbvias. Mas, portanto, esta criação deste novo Ministério da Juventude e Infância, não entendo o porquê, porque é que tem que se fazer algo disto. Outro novo Ministério que há é o da Habitação, portanto vamos ver que a política que nós vamos ver no lado espanhol para a questão da Habitação, nós vimos nos últimos meses da anterior legislatura de Pedro Sánchez um combate àquilo que era o aluginamento local e também uma restrição àquilo que era a aquisição por parte de estrangeiros de casas em Espanha. Portanto, são dois Ministérios que eu estou com muita, com interesse de ver o que é que isto nos vai dar, quais são as consequências, boas e más, porque obviamente não duvido que tudo possa ser mal, porque nós realmente em ciência política temos de estar abertos a tudo e estar na expectativa, portanto, de ver o que é que as coisas vão funcionar, se vão funcionar e, portanto, a dinâmica para mim funciona muito nessa mesma forma. Portanto, dizia-vos então que o Podemos sai e aquilo que é dito é que este sumar é uma aula mais conservadora dentro daquilo que é a extrema-esquerda. Bem, esperar para ver. Vamos esperar para ver tudo isto, o que é que isto nos vai dar para o futuro. Temos o rei Filipe VI a dizer-nos, a pedir para que todos os políticos façam esforços para uma Espanha sólida e unida e sem divisões nem confrontos. Mas porquê que eu estou-vos aqui a insistir no Podemos? É que o Podemos elegeu cinco deputados. Ora, nesta quadratura do círculo em que precisamos de arranjar ali os seis independentistas, se os cinco do Podemos quiserem boicotar atividade legislativa, podem o fazer. Ou seja, o Governo pode manter-se, portanto, eles podem optar por não fazer cair o Governo, a menos que lhes seja favorável numa determinada maneira, quando isso também aconteceu também com o Bloco de Esquerda, aqui em Portugal, em que as coisas vão passando, mas quando eles acham que é o momento que eles podem reganhar com as eleições, eu acredito que poderão puxar o tapete, até porque têm contas a justar com o sumar, porque o Podemos, por ser englobado nesta questão, este teve, para se chamar inclusive, frente ampla, mas isto tinha outras conotações, mais de esquerda ainda, vindas da América Latina, portanto, a própria Yolanda Dias não quis ir por esse caminho. Portanto, o que me parece que lá está, mesmo dentro do espectro da extrema-esquerda, parece que há aqui alguma resolvidade ou tentativa tal, e, portanto, estes 5 deputados do Podemos, que aí vieram a dizer que não sabem se vão manter-se no sumar ou se saem da plataforma ou o que é que seja, a verdade é que 5 deputados fazem muitos tragos num Parlamento tão dividido e tão torre de genga como está o governo espanhol e o Parlamento espanhol. Portanto, não me admiro, não quero fazer aqui apostas, mas não me admirava nada que tivéssemos eleições ou que esta legislatura não chegue ao seu fim. Era algo que não ficaria surpreendido se as razões fossem as que eu estou aqui a elencar. Ou, ou, se estes 6 nacionalistas, independentistas, peço perdão, estes 6 independentistas puxassem também caso as suas reivindicações todas não fossem concluídas. Porque a questão é, nós sabemos que esta dinâmica dos independentistas vai durar até algum tempo, isto não vai durar para sempre. E, portanto, eles são independentistas, obviamente o que eles vão querer vai ser a independência total, não é? Faz-te lembrar-nos quase aquela menina que dizia liberá-la em toda a linha, não é? Então, eles vão ser independentistas em toda a linha. Ora, é injustamente isto que nós vamos, provavelmente, encontrar no caso espanhol. Portanto, independentistas querem ir até ao fim, onde muitos outros não foram e, portanto, ficarem com os louros nessa mesma dinâmica e, portanto, as coisas vão ser por aí. A luta feminista vai, obviamente, continuar em Espanha, não só por isto que eu vos, que eu vos disse, mas também porque, porque também o próprio Pedro Sánchez vai ficar então com quatro vice-presidentes, portanto, todas elas, todas elas mulheres e, portanto, isto, obviamente, que vai haver mais discurso de empoderamento feminino e também houve mensagens claras das mulheres a dizerem que isto as ministras, quando tinham, quando tomaram posse a dizer que iam fazer ver aos amigos do Pedro Sánchez que as mulheres iriam mandar. Portanto, quando começas a fazer diálogos internos dentro do governo para fora e para dentro e a partir a loiça e queria fazer uma política de medo e de perseguição e do Big Brother is watching you, para mim isto não me parece que corra muito bem estes conselhos de ministros e, já agora, de ministras e, portanto, assim é. Portanto, as quatro, as quatro vice-presidentes são as ministras da Economia, da Transição Ecológica, do Trabalho e das Finanças. Portanto, quatro pastas para mim são fulcrais, Economia, Finanças, o trabalho com a Yolanda Dias que é a figura deste sumário e depois, obviamente, a Transição Ecológica que está em voga neste momento, com uma COP, uma COP 28 a acontecer, com o mais alto patrocínio de petrolíferas e com as deslocações todas feitas por jatos privados. Portanto, é isso mesmo, ecologia de faz de conta, é aquilo que nós queremos, é aquilo que nós precisamos. Portanto, o episódio vai ficar, então, por aqui. Digam-me os vossos comentários, digam-me o que é que vocês têm a dizer sobre este governo e sobre estas mesmas perspetivas e, já sabem, vemos-nos no próximo episódio e, como eu costumo dizer, então, tenham, até lá, boas conversas. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.